Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Olha o que o dono do Chelsea falou de Neymar chegando no clube inglês mano, quer saber o que ele disse? Vamos pro vídeo Então o novo dono do Chelsea, Todd Boyle né, tem um grande e novo projeto Pro Chelsea né, para voltar aí a conquistar a Liga dos Campeões da Europa E segundo a revista inglesa 442, eles querem comemorar né, a compra dos Blues com a contratação pra chocar o mundo Pra mostrar as ambições que ele tem pro Chelsea né, e essa contratação aí é o Neymar Ele enxerga no brasileiro né, a peça que falta pro Chelsea para completar esse projeto né, para encabeçar esse projeto do Chelsea Segundo o jornal francês Le Parisien né, já houve aí até uma reunião entre Todd Boyle e o dono do Paris Saint-Germain O Nacielic Life né, onde teria ficado acertado aí a venda de Neymar nessa próxima janela de transferência Por cerca né, de 60 milhões de euros, foi o que o Chelsea ofereceu e o Paris Saint-Germain teria aceitado né Então com isso aí, é só questão de alguns meses pra gente ver o Neymar atuando na Premier League pelos Blues né O Todd Boyle mano, gosta muito do Neymar e ele disse que quer estrelas no seu time né É isso que ele acha do Neymar, é uma grande estrela o brasileiro Ele é muito fã do Neymar né, ama o brasileiro mano, ele tem um carinho enorme pelo Neymar né E acredita que ele é a peça aí que falta pro Chelsea né, pra esse novo projeto mano É isso, esse foi o vídeo né, valeu, falou, fui